Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Nem sempre tudo vai ser bom Mas eu posso confiar que Deus tá comigo Todo tempo vou cantando Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Nem sempre tudo vai ser bom Mas eu posso confiar que Deus tá comigo Todo tempo vou cantando Onde estavam? Estavam na prisão E as costas? Feridas por ações E as mãos? Estavam amarradas E os pés? Também estavam presos E a boca? A boca estava livre Livre pra louvar o Senhor Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Paulo e Silas, cantando na prisão Paulo e Silas, olha que lição Nem sempre tudo vai ser bom Mas eu posso confiar que Deus tá comigo Todo tempo vou cantando Oh, 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 oh Paulo e Silas